Olá, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Suzy e esse é o Princesa Prática. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço o fricassê delicioso, gente. Eu sei, vocês já viram várias receitas de fricassê. Óbvio, a minha não vai fugir da essência do fricassê, mas o meu frango é picadinho. É um pouquinho diferente dos outros. Se você quiser saber como, espere rodar a vinheta que logo depois dela eu vou te mostrar. Tudo bem? Vamos lá? Você vai utilizar uma colher de margarina para fritar o frango. Pode ser óleo de soja, o que você quiser. Eu prefiro margarina. E vai colocar o frango para fritar. O peito de frango é cortado em cubinhos e temperado a gosto. Você pode temperar do seu jeito. Com sal, alho, pimenta. Do jeito que você está acostumado. Não interfere na receita. A não ser que você coloque curry, por exemplo. Aí sim, vai dar gosto. Mas tempero normal não tem problema. Agora eu vou tapar e deixar o frango cozinhar um pouco. Como eu já mostrei em outras receitas, ele solta o líquido. E é nesse líquido que a gente vai cozinhar o frango. A gente vai deixar tapado com fogo baixo para ele se cozinhar no próprio líquido. Agora que o líquido já secou e o frango já cozinhou, a gente vai adicionar a cebola. Vamos refogar. A gente vai refogar até reduzir a cebola. Até ela ficar transparente. Vamos apagar o fogo e reservar o frango. Agora nós vamos bater no liquidificador o creme de leite. O milho. E o requeijão. Vamos bater até ter uma mistura homogênea. Agora nós vamos colocar a mistura do liquidificador dentro da panela que nós fritamos o frango para misturar com o frango. E vamos esperar ferver. Já ferveu e começou a soltar do fundo da panela. Esse é o ponto. Agora a gente apaga o fogo. Vai colocar o conteúdo da panela em uma travessa. E jogar queijo ralado por cima. Vai polvilhar com queijo ralado. E vai levar ao forno para gratinar. Está pronto o nosso fricassê. Agora você serve com batata palha. Você pode colocar a batata palha por cima ou colocar no prato. Olha que lindo. Então, conta para mim o que vocês acharam. É igual aos outros ou é diferente? Eu já vi várias receitas de fricassê com frango desfiado. Mas, diz a lenda que o fricassê verdadeiro, aquele francês, os pedaços de frango são inteiros. Então, eu não sei porque eu nunca fui à França. Se você já foi, deixa aqui no comentário e me diz como é o fricassê na França. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistir. Fiquem ligadinhos no canal. E até o próximo vídeo com Princesa Prática. Tchauzinho, pessoal!